Música Boa noite, é uma noite muito, muito especial pra gente, porque de fato é a primeira sessão do filme aqui no Brasil e pra uma boa parte do elenco que tá aqui, que não assistiu o filme ainda. Então, é... Bom, quero falar quem tá aqui no palco, Luiz Bolognese, roteirista do filme, junto comigo. Jean Tomar, que está distribuindo o filme em todo o Brasil pela Emovision, a partir do dia 31 de agosto no Brasil inteiro, todo mundo vai poder assistir, mas vocês vão assistir agora em primeira mão. E não subiu aqui no palco, mas eles estão aqui, os nossos co-produtores da Globofilmes, Edson, Edson Pimentel tá aqui, a Gisélia tá aqui, da equipe Globofilmes tá aqui, muito obrigada pelo todo o apoio que vocês me derem. E quero apresentar aqui, Fabiano Gulani, que vai falar já já aqui, umas rápidas palavras, nosso parceiro Gulani Filmes, Sky e Fabiano Gulani, meus amigos da época de faculdade, e que sempre confiaram no meu trabalho e parceiros, uma alegria e uma tristeza, né, gente? Porque não é fácil fazer cinema. Então, eu falo... Obrigada de coração, uma noite especial. E eu quero chamar aqui, agora, aqueles que têm a coragem de contar essa história pra vocês, que são os atores. Aliás, hoje é o dia do ator, gente. É um dia muito especial. Vamos aplaudir esse evento com um carinho imenso, porque eu devo muito a ela, aquela que brigou e que defendeu a personagem, a protagonista desse filme, e eu acho que vocês vão entender depois desse filme, que é a Maria Ribeiro. Maria Ribeiro. Gente, esse é um filme que conta a história da Rosa, vocês vão conhecer a Rosa agora. É uma protagonista, uma mulher, e a gente tá vivendo um momento hoje no cinema brasileiro em que nós temos poucas diretoras e roteiristas, assim, a Ancine fez uma pesquisa, nós somos entre 10% e 15%, somos poucas, porém, nós fazemos um certo barulho, porque aqui nesse festival de gramado, que eu agradeço muito por ter selecionado a gente, a gente brindou demais, somos muitas mulheres contando histórias aqui, eu agradeço o festival de reconhecer essa voz que precisa ser ouvida cada vez mais, porque a gente tem muita coisa pra falar e a gente quer que muita gente escute. muito obrigada, festival de gramado. E hoje é a primeira sessão desse filme no Brasil, ele nunca foi exibido aqui, ele já andou por outros países, já participou de festivais importantes fora do Brasil, foi muito destacado, tem tido uma repercussão muito legal, assim, nos países onde ele passou, e hoje, pra alegria de todos nós aqui, vai ser a primeira exibição dele aqui no Brasil, tá bom? Então, uma boa sessão a todos, queria chamar a Maria pra dar uma palavrinha pra gente aqui. Vem cá, Maria. Tô preocupada de todo mundo estar esperando há um tempão, fica lá, né, a gente tá... É, não, eu só queria falar que Viva o Cinema Gaúcho, eu acabei de reencontrar Carlos Gerbasi, que é um diretor muito importante na minha filmografia, e queria deixar um beijo pro Gerbasi, e espero que o Caio goste do filme, boa noite pra vocês, espero que vocês gostem. Boa noite. Boa sessão. Não, a gente tinha essa preocupação no roteiro, de não fazer um discurso, ah, as mulheres contra os homens, porque, ah, nossa vida não tá boa, por que os homens? Não é isso. Porque, na verdade, não é isso, né? E eu acho que eu tive a grande sacada do porquê que não é isso, assistindo uma palestra da Maria Rita Kel, psicanalista, em que ela deu um exemplo que, pra mim, ele, pronto, assim, explicou tudo, que é, ela falou, o que tá acontecendo hoje no formato de família, e pra mulher principalmente, é o seguinte, a gente pode imaginar um casal que, pra poder viver, eles dividem o mesmo cobertor, só que esse cobertor, ele é curto, ele é pequeno, e durante todo esse tempo, na história da humanidade, até agora, esse cobertor sempre ficou mais pro lado do homem, e o que tá acontecendo hoje é que a mulher puxou esse cobertor, falou, eu tô com frio, dá licença, puxou pra cá, e, de repente, ela começou a se sentir bem, começou a se sentir mais confortável, a vida com mais liberdade, tá muito bom, aliás, é o meu depoimento, tá muito bom ser mulher hoje, tá? Tá muito melhor que 15 anos atrás, tá muito melhor que o ano passado, tá melhor que a semana passada, não para de ficar melhor, assim, tô adorando ser mulher agora, né? De verdade, assim, falando de verdade. E, voltando pra Maria Rita Kell, esse cobertor, então a mulher puxou e ficou mais confortável, e pro homem, não ficou tão bom, opa, peraí, agora eu tô sentindo alguma coisa, eu tô incomodado, mas o que acontece, assim, tem que achar um ponto de equilíbrio desse cobertor, não tem que, um fica com frio, e o outro não fica, tem que, a regra tem que ser decidida por todos, e tem que ficar gostoso pra todo mundo, né? Eu acho que a mulher puxou esse cobertor agora com força, porque se ela não puxa com força, querido, é mais mil anos assim, né? acho que... acho que eles são necessários pra marcar uma atitude, uma postura, até pras outras mulheres, porque aquele que puxa o cobertor é aquele que tá com frio, sempre, né? É o que tá incomodado, né? E aí, só aproveitando aqui também, assim, eu acho que pra mulher é difícil, e ela tem que puxar o cobertor, porque muitas vezes ela se sente, não se sente ouvida, não se sente com espaço de voz, pra uma mulher no Brasil, uma mulher negra, ela é completamente invisível, ela não existe de fato, né? Então, ser mulher é complexo, e ser mulher negra é impossível, né? Então, acho, isso também é pra mim, é uma coisa que tá, fico pensando, nossa, eu nunca tinha parado também pra fazer essa reflexão, mas eu acho que, então, falando de homens e mulheres, não é um contra o outro, estamos todos juntos, no mesmo barco, e a gente tem que achar esse equilíbrio. Até porque não dá pra ficar contra o Paulo Vilhena. Na verdade, quando esse filme chegou também pra mim, eu já tive várias oportunidades de trabalhar com a Laís, e com a Maria, em um outro filme. eu vi, tive a certeza que era um tratado realmente sobre o momento atual feminino. E como é que se coloca em relação a isso, né? Com respeito, com respeito por essa puxada de cobertor, porque não queria, eu acho que não adianta você ficar fazendo um cabo de guerra nesse cobertor, tem que deixar com que esse cobertor se torne de propriedade dessa mulher, pra que daqui a pouco a gente entenda qual é essa divisão exata. A questão é que a mulher, ela não aguenta mais não falar a verdade. Então, pra ela, o mais importante é falar a verdade. A verdade dói, a verdade tem consequências, mas pelo menos é um jogo limpo e transparente com o outro. e eu acho que a geração da Clarice até agora, e a geração da Rosa tá mudando, eu acho que as próximas gerações então nem se falem, a geração da Clarice lidou o tempo inteiro com este homem e com seus privilégios. Sempre tudo muito bom pra eles, todos, até porque todos eles são cúmplices disso, em que você pode manter um casamento e você ter todos os seus afezes, toda a sua libido funcionando em dia e as mulheres, não, porque quando a mulher trai, ela é colocada à margem, ela é uma anomalia. O homem que trai, ele, não, é ok, é aceito, não é dito, mas é aceito, até pelas próprias mulheres. E se a gente for entender um pouco como é que funciona a nossa sociedade, a gente tem assim, a gente adotou uma expressão pra gente que é assim, o homem alfa, o homem alfa, é aquele que todas as mulheres desejam, porque ele tem poder, porque ele tem sucesso, porque o que ele faz é bem feito, então ele é o nosso líder, então tem até revista com esse nome, então assim, agora, o oposto não existe, nem, como é que, o que é a mulher alfa? Não existe a mulher alfa, quando a mulher se torna nesse lugar igual ao do homem, ela não é, ela é uma anomalia, ela não é desejada, ela não tinha que estar lá, ele está no lugar errado, nós aceitamos, ok, respeitamos, mas ela não, não, não acontece o desejo natural, e isso está na sociedade como um todo, a maneira como as mulheres tratam os homens, e como os homens enxergam as mulheres, as mulheres são sempre colocadas no lugar assim, a mulher certa, o padrão é menininha, então assim, até nós mesmas nos tratamos assim, a gente vai no cabeleireiro, a manicure fala, e da sua mãozinha? Né, assim, que mãozinha, gente? Né, assim, é, então é um pouco assim que a gente se comporta, né, e eu noto, assim, eu sou diretor, e eu saio muito com atores e atrizes, tá, e ontem a gente viveu isso lá no tapete vermelho, que eu vou dizer, né, assim, então assim, para sair com Paulinho Vilhena, com Cauã Reimond, Rodrigo Santor, na rua, cara, é uma dificuldade, assim, porque você não dá três passos, entendeu, porque vem um monte de mulher, né, tem esse assédio, mulheres, com o mesmo naipe deles, Maria Ribeiro, Camila Pitanga, tantas outras mulheres de um naipe, do mesmo naipe deles, elas podem andar normalmente na rua, porque não existe o assédio, elas estão lá, são respeitadas, mas assim, sabe, tem um outro comportamento, é quase assim, na hora que essa mulher se destaca, ela fica lá enjaulada no sucesso dela, ninguém toca, ninguém, sabe, e fica, é uma, eu tô aqui desabafando, fazendo a minha DR aqui com vocês, entendeu, mas é que eu acho importante a gente falar disso, porque a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de hábito, a gente tá falando como nós mesmos nos tratamos o tempo inteiro, como é muito mais agradável você ser o homem, como é mais fácil você ser esse homem de sucesso do que ser uma mulher de sucesso, ela é, ela não tinha que estar lá, ou pra, quando você chega lá, você fala, pô, mas não era bem assim que eu imaginava, né, é diferente, né, assim, então, não sei, Maria, eu tô falando aqui, botando o seu nome, da Camila, que nem tá aqui, pelo amor de Deus, né, assim, nunca conversei com a Camila sobre isso, tá, por favor, mas só pra tentar falar. Não, é engraçado que quando eu saí do Saia Justa, teve uma coisa assim, ah, a Maria e a Bárbara brigaram, né, que é uma coisa que jamais teria acontecido no papo de segunda, que é o Saia Justa dos meninos, jamais teriam dito, ah, o Marcelo Tais e o Coisa brigaram, porque essa reprodução da competição das mulheres é uma coisa tão clássica e tão natural e de fato, eu e Bárbara tivemos uma discussão e estamos ótimas e estivemos ótimas na semana seguinte, então, quando a direção do canal decide que eu e Bárbara somos tiradas por questões, enfim, que eu não sei bem quais são, mas, eu me lembro que a diretora me ligou e eu falo assim, não, então, você e a Bárbara estão agindo assim, não sei o que, não, não, e a gente acha melhor dar uma trocada porque esse programa tem isso, as mulheres brigam e aí não dá mais. Aí eu falei, ah, entendi, não dá, mas eu brigo com o meu filho também, com o meu marido, com os meus amigos, assim, eu, inclusive, só confio em quem briga, porque quem não briga ela tem medo. É, então, não, é que eu nunca tinha pensado nisso, você falou agora e agora eu dei uma formulada, rolou aqui dois anos de análise, aquela tirinha do Adão, assim, mandaram isso aí e tem que tomar no cu, menos três anos de análise. Não, eu acho que a gente, tem uma coisa nesse filme, assim, acho que a Laís é muito autora e a gente está vivendo um momento, assim, que eu vejo, pelo menos no céu, que um roteiro passa por 15 roteiristas e o filme passa por, aí o elenco é a escolha do marketing, aí não sei o que, aí o filme não é de ninguém, porque se o filme é de todo mundo e não é de ninguém. E esse filme é um filme da Laís, é muito de autor e a Laís é uma pessoa muito íntegra, ela é quem ela é, ela não faz concessão, ela, então o que a gente viveu ali, que eu acho que é uma das coisas mais lindas do cinema, foi a gente se deixar afetar uns pelos outros. Então, a gente se conheceu, a Laís se propôs a me conhecer, Laís Maria, e vice-versa, e Paulinho, em Clarice, então a gente, as meninas, a gente se aproximou pelas meninas, você se abrir para se deixar afetar pelas pessoas é a coisa mais linda que eu acho que tem no cinema, porque isso aparece no trabalho, e talvez é uma coisa que a gente pode fazer em todas as relações, mas que no cinema isso faz diferença na tela, eu acho. aquilo que você projeta, o que uma mãe projeta na filha, nos seus desejos, as suas frustrações, o quanto a filha aceita esses desejos, essas frustrações, e passa a ser aquela, uma marionete da mãe, ou não, ou ela vai ser, vai ser, vai querer ser o oposto daquilo, são várias as formas de relacionamento, mas faz parte o atrito. E o que eu acho que é interessante, e que não tem o certo ou o errado, o fato é, o atrito existe, e a gente precisa falar desse atrito de uma forma mais cotidiana, não que isso resolva o atrito, porque eu acho que o atrito nunca vai resolver, mas na hora que a gente põe o dedo na ferida, pelo menos a gente ameniza a dor, ameniza o conflito, e a vida fica um pouco mais agradável, e é também, eu acho que uma forma entre as mulheres de fazer a passada de bastão. Eu gosto muito no filme justamente, como você mesmo colocou, a gente tem o imaginário dessa mulher, essa mãe, com essa filha de uma forma tão imperativa, a gente a princípio realmente não gosta dela, mas a filha também, vamos combinar que naquele almoço ela também é muito dura, ou seja, ali naquele almoço está difícil para todo mundo, mas a gente, na hora que a gente entende... ela não é muito dura, ela é reativa, ela é reativa, ela é reativa, a trovoada de si, exatamente, ela não é olhada, não, não, é isso, mas é isso aí, é isso aí, exatamente, porque assim, conforme o filme vai andando, a gente vai entendendo por que que cada um tem aquela dureza, porque quando a gente faz uma caricatura de uma pessoa é quando a gente só vê aquela fotografia daquele dia, aí aquela pessoa é muito dura, mas na hora que você vai entender por que ela é dura, o que aconteceu na vida dela, o que está por trás daquilo, você fala, ah, agora eu entendi, então tem uma frase da Clarice no filme que ela fala, eu só consigo me colocar no meu lugar, assim, você nunca vai entender, eu também nunca vou te entender, mas você não tem como me entender, porque essa é a minha história, só eu sei, só eu sinto o que eu vivi, então essa, eu acho que o filme, a tentativa é mostrar que as pessoas erram, que as pessoas são duras, mas que as pessoas também são amorosas, acho que tem todos os lados da moeda, da laranja, da maçã, né, Maridosa, tudo é complexo, na verdade o título do filme é uma música do Belchior, com nossos pais, e o título nasceu antes do roteiro, com uma provocação, assim, como se fosse o título, assim, um professor que chega e fala, olha, você vai fazer hoje uma redação, que o título é esse, agora você escreve o que você quiser, então eu me propus esse desafio, e o título o tempo inteiro ele serviu de referência para eu lembrar o meu plot, sobre o que eu quero falar, eu queria falar sobre as gerações, e, então ele foi importante, num certo momento do roteiro, eu já, não fazia mais sentido a música, porque assim, a letra da música não é exatamente o filme, mas o título é, mas a letra não, e aí como eu não podia tocar a música no filme, porque a letra não era do filme, eu falei, bom, eu tenho que trocar esse título, e aí começou um exercício, troca o título, troca o título, e para que título, aí pessoa, vai chamar a sua rosa, vai chamar a vida em rosa, vai chamar, nossa, uma lista de nomes, e aí a gente fazia pesquisas, assim, e botava lá no meio como nossos pais, e de cara sempre dava, como nossos pais, como nossos pais, gente, e agora, e eu fiz muito pouco cinema, mas já que conheço mais um outro processo, a Laís, ela chega mansa, sabe, você não sabe muito bem o que ela quer, mas ela tem um lado imperativo, doce, que ela vai fazendo a tua cabeça, eu passei por esse processo com ela no filme chamado Chegue de Saudade, que eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer o que eu fiz, porque nem costava no roteiro, ela chegou e foi me dizendo que eu tinha, e eram cenas bastante delicadas, então, isso, eu acho, de um, de um primor, sabe, essa delicadeza, e esse poder que ela tem de chegar mansa, mas vai sair do jeito que ela tem, não que ela não aceite a tua entrega, a tua, a tua colaboração, absoluto, ela aceita e ampara, mas ela monta essa comunhão que eu estou começando a entender um pouquinho do fazer cinema, me encanto com esse processo. Quando eu escolho o elenco, eu normalmente escolho um ator que eu já sei que ele vai ter a generosidade, ele vai emprestar alguma coisa dele para aquela personagem, não que ele seja personagem, mas ele vai ter algum tônus, alguma coisa que me interessa já nele, e que naturalmente sem muito esforço ele já vai automaticamente estar lá na personagem. Então, a própria Clarice, como a própria Maria disse aqui, é uma mulher com esse ego, é uma mulher ultra sensual, é dela isso, é uma mulher que a vida segue e ela segue gostosa. Segue gostosa. Eu queria uma mãe gostosa, achava que era importante, sabe? E até assim, então assim, eu nunca precisei falar isso para a Clarice, por que eu vou falar isso para ela? Ela já é assim, o que eu vou ficar dizendo? Então, ela já veio com isso acoplado. Claro que eu escolho atores competentes e atores inteligentes que entendam o texto e que possam contribuir. Então, a escolha da Maria quando ela veio fazer a leitura já era ela, ela não veio fazer um teste, foi uma forma simpática de fazer o convite, entendeu? Mas eu já tinha certeza absoluta que era ela, por quê? Porque a Maria, além de ela ser uma grande atriz, sem dúvida, mas a Maria é essa mulher que vocês estão vendo aqui de muita opinião e que ela não é nada passiva diante das questões, como eu acho que a Rosa tinha que ser. A Rosa não podia ficar parada e assustada diante de um problema. Ela tinha que, tudo bem, existe o problema, mas eu vou em frente, essa água não vai ficar parada. Ela movimenta, sem saber se vai dar certo ou não. E a Maria, ela tem esse ímpeto e ela durante muitos anos, ela ficou lá naquele sofá do Saia Justa, discutindo o tema da mulher. Então, o tema que, para ela, é absolutamente natural, a visão dela sobre a mulher, ela já falou tanto, ela entende tanto, e ela tem a opinião dela disso, que a conversa com ela no roteiro já começou dez casinhas lá na frente. eu já sabia como a visão da Maria e me interessava a visão dela sobre a mulher contemporânea. Então, eu já convidei uma atriz que eu sabia que ia ter um olhar crítico para o roteiro, para os diálogos, que se abre para improviso, ela vai improvisar focada e, de fato, a Maria foi ultra generosa porque ela veio com uma defesa daquele jeito que vocês viram aqui. Ela defende a personagem, ela não está nem aí para mim, nem aí para o outro ator, ela quer a personagem dela em primeiro lugar da lógica interna daquela personagem e isso me interessa. O Paulinho é uma pessoa muito amorosa e eu não queria um marido que fosse o Sacana. Se o Paulinho, então, ele é desse jeito divertido, amoroso e ele emprestou muito disso. Então, assim, eu acho que é um ator que eu sabia que ia trazer esse lado amoroso, ia defender muito bem esse homem para que mais homens se identificassem. O Malser, quando eu fiz o convite, a primeira coisa que ele falou, ele falou lá, eu não sei decorar texto, eu não vou decorar, e agora? Eu falei, mas Malser, eu não posso te convidar e falar para você decorar o texto, então, por que eu te convidei? Então, o que a gente fazia, a gente lia a cena, discutia a cena, qual era a questão, qual era o plot, ele sabia que a gente tinha um tempo curto para desenvolver tudo que tinha que ser dito, tinha que ser dito, mas ele podia dizer do jeito que ele quisesse e ele podia colocar pensamentos dele dentro daqueles plots, coisa que eu já sabia quais seriam, porque a gente ensaiou, então, eu já sacava o repertório do Malser e um pouco eu provocava, aquela lá, aquele teu pensamento X, então, a gente também foi ajustando determinados pensamentos para determinadas cenas do filme, agora, a Maria, ela era freestyle, ela entrava em cena e não sabia o que ia acontecer, eu acho que isso também trouxe muitos frescores, o Malser, ele traz, muitas das frases do Malser são do próprio Malser, ele seria incapaz de escrever aquelas frases, mas a grande preocupação dele é, Laís, as pessoas vão achar que eu sou a personagem, ele ficou muito preocupado com isso, eles vão achar que eu não paguei a escola da minha filha, Laís, eu paguei a escola, dela, Obrigada.